Desde o desaparecimento de Lohane Fernandes, de 19 anos, no último dia 20 de janeiro, a Guarda Civil Municipal de Rio Grande da Serra, região metropolitana de São Paulo, começou a mapear toda a área de preservação ambiental da cidade, onde o último sinal de GPS do celular da garota foi rastreado. Durante esta manhã, com o apoio do cão Apolo, as buscas foram feitas nos arredores da Vila Verde e Vila Lemos. O bairro é próximo à casa onde a estudante de enfermagem vivia com a família. A equipe de canil veio para cá e começou as buscas. Ser humano, olho, quando encontramos um chinelo que provavelmente seria o dela. O condutor do cão Apolo entregou ali a roupa, ele farejou e saiu em busca na mata. E em uma ribanceira, apontou aos instrutores o encontro de um corpo. O do cão é muito mais apurado. Um trabalho muito difícil debaixo de um sol forte como esse, por exemplo. Exatamente, que é uma região de mata. Esse sol quente tem uma ladeira muito forte, tem os fundos lá embaixo, o terreno, declive, declive. E é só o cão mesmo, que o acesso humano é quase que impossível. Porque como se imagina, né? Uma mata vasta dessa, para você fazer a busca de algo que ainda nem se expandiu o odor para o nosso olfato. Porque para o cão já é bem mais aguçado. O Gutenberg Gonçalves vai mostrar para você que lá no fim da rua, olha só, da Atena, tem uma faixa de isolamento, esse corpo está para lá dessa faixa. O cão é quem encontrou esse corpo, trata-se de uma mulher, mas agora é necessária a chegada da perícia para identificar se é ou não a Lohane. A característica de uma mulher, né? Tem muita característica que bate, né? Tatuagem, pírseo, há muito indício que seja ela, né? Assim que soube da notícia, Amanda, prima de Lohane, chegou apreensiva ao local. A mulher foi levada pelos policiais até a ribanceira onde estava o corpo. Abalada, Amanda preferiu não gravar entrevista. Se reuniu com os parentes e minutos depois, desmaiou. O forte calor, aliado à emoção do momento, causaram o abalo. Um chinelo próximo ao cadáver foi reconhecido pela prima como sendo de Lohane. Horas mais tarde, a triste confirmação, que põe fim a cinco dias de buscas sobre o paradeiro da garota. Segundo a polícia, o corpo encontrado na mata é mesmo de Lohane Fernandes. A moça estava nua e com ferimentos na região da cabeça. O corpo vai ser encaminhado ao IML de Santo André, no ABC Paulista.